Quer dizer que esse personagem hoje é o Ted? É o Ted Talk esse cara. Ele fala muito. Fala pra caralho esse Ted Talk. Pô Tati, é bom que o figurino nem perde tempo, você já vem assim de casa, né? Como assim? Você acha que essa roupa é minha? Não é não? Pô, achei que era. Desculpa aí. Tô esperando você falar comigo, porque hoje eu tô de babá, você não vai falar comigo? Oi, você não tá de babá não, você tá de nene. De nene você não vai, ah é, não é babá, é nene. É de nene. Nene. Caraca, eu fui tentar passar atrás. Desculpa, Tati, você não tá em quadro não. Não, não é. É porque tem um negócio aqui, ó. Caraca. Não é, é porque tem um desnivelado. Entendi, é desnivelado. A questão é essa. Eu tô de salto também, galera. O que teremos aí hoje? Hoje a gente vai ter um TED Talk. Um TED Talk? É. O que seria um TED Talk? TED Talk são aquelas palestras que as pessoas fazem. E aí, Greg, tá estudando aí um... Tô estudando. Estudando coach. Crer desculpas aos paulistas. Os personagens vão ter que ser paulistas. Todo coach que eu achei aqui era paulista. Você não acha que o Porter pratica um pouco de paulistofobia? Um pouquinho, mas é que agora eu não queria fazer paulista. Eu fui pesquisar coach. Não tem nenhum que não seja. Trinta. Quer saber como é que é a fotografia hoje, ó? Tá vendo isso aqui? É uma lâmpada caseira de croika. Só que de LED. E uma armação que eu fiz, ó. Com um grampo de papel. Um arame de alumínio flexível. E aqui o bocal dessa lâmpada. Hoje a fotografia toda, toda, tá sendo feita com sete brinquedinhos desse aqui, ó. Só. O que fez esse TED aí? O que vocês fizeram? Montamos. Montaram? Montamos. E é de quê? De que que é esse material aí? Ah... Aqui na frente é MDF. Cortado na halter. E aqui do lado é papel Paraná. Sobre o que que é o de TED TED Talk aqui de hoje? Como recuperar um país falido? Qual é o nome mais pleiba que existe? O nome mais pleiba? Tem que ser um apelido meio, tipo... Leozinho. Leozinho. Leozinho é foda. Um sobrenome é bem pleiba, tipo... Né? Um sobrenome meio italiano, assim. Cavalcanti. Balotelli. Balotelli. É muito pleiba falar pelo sobrenome, né? Tava eu, o Pizarro. Tava eu, o Balotelli, o Pizarro, o Brumelli, o Jubacchi, o Fromelli, o Frateschi, o Borelli, o Coen, o Weisberg. Todos, meu. Todo mundo. Todos os players. O cara fala de boate como se fosse negócio, né? Aí, irmão. Fui na boate sábado. Só tinha player, meu. O mercado inteiro tava lá, meu. Peguei in-games. Eu fechei vários negócios. Nossa. Precisava ver, meu, ali, né? Posso te pagar um drink? Aí, o cara. Ó, meu. Só se tu assinar aqui, ó. Stakeholders. Ó, que isso, meu. O pau ficou como duro, meu. Contratei um headhunter e eu produzi um meeting com vários players do mercado pra fazer um brainstorming. E eu dei o seguinte briefing. O que você faria se o Brasil fosse uma empresa e você fosse o CEO? Gui, se você fosse fazer um TED Talk, seria sobre o quê? Seria sobre sexo, religião e violência. E aí, Biá? E aí, André? E aí, André? Beleza? Beleza, meu. Isso aí é um brinde high stakes? O que que seria isso? É linguajar de coach, life coach. Tá bom. Hoje nós estamos fazendo um vídeo de TED, isso aqui é o crachá das pessoas participantes. Não tá escrito nada, mas ninguém vai ver. Se você fosse fazer um TED, você ia fazer sobre o quê, Biá? Feminismo. Vou botar um bullet pro esporte. Sabe, começa com um aplauso, assim, entrando? Sabe, porque falaram... Lindo é só Carol ali, é lindo. Tem muita gente na roupinha, na mamata, todo mundo sem dinheiro no bolso. O clima é de apocalipse. No final podia entrar, tipo, um riff de guitarra, assim. Se você fosse fazer um TED Talk, Biá, você ia fazer de quê? Ia fazer sobre como demorar o máximo possível pra entregar projetos e acabar entregando em cima da hora, sempre decepcionado com o resultado, mas você sabe que as pessoas também não são exigentes, então elas não vão ficar putas, até porque todo mundo sempre entrega atrasado, então você acaba tendo uma aceitação muito maior e você sabe que todo mundo perdoa qualquer coisa mesmo. Não tem nada a ver com experiência pessoal? Não, não, não. Eu estudei pessoas que são assim. Como, tipo, definir, assim, um dia inteiro de trabalho só pra um assunto e acabar fumando maconha e vendo o seriado, esquecendo de fazer a porra toda e fazendo na madrugada, meio com o olho caindo, e no carro indo pro porta, digo, pra empresa. Muito obrigado. Obrigado por assistir! Até a próxima luz. Até mais. Isso é cale. Até mais.